Bom pessoal, graças a Deus aqui é mais um dia de trabalho, eu vou fazer uma tomadinha rápida aqui para mostrar para vocês, mais uma casa então concluída, nós passamos aqui os conduítes, nós chamamos de elétrica seca da alvenaria, onde são posicionados os conduítes na parede, e a próxima etapa agora é curar as caixinhas. Então a casa ao lado aí, eu já havia deixado pronto, e hoje nós fizemos o posicionamento do conduítes, vamos para outra casa, o pessoal já está fazendo a concretagem, pode perceber ali a analeta na parede, já foi feito o lado concreto, e depois na sequência a betoneira já está funcionando, até o final da tarde o pessoal, a equipe já deixa totalmente concretado. Então essa é mais uma etapa, porque só uma tomadinha rápida, agora eu só vou dar uma mostrada aqui, rapidinho, vamos lá, que é o quarto, é o suíte né, ponto de antena, ponto de tomada, interruptor, iluminação, pontesia, ponto de chuveiro, aqui é a cozinha, só falta não colocar as caixinhas, está vendo, esse círculo aqui é onde será posicionada a caixinha, tá, já é o trabalho de posicionamento das caixinhas, aqui é a sala, aqui é a central, onde será posicionado o quadro QDC, os disjuntores de proteção, os dispositivos, para que eu ver mais pontos, aqui também a banheira, deixa eu ver se eu estou posicionado aqui ó, e aqui é o quarto da frente, também com o pontinho posicionado, antena e tomada, beleza, e amanhã tem um pouquinho mais, só uma tomadinha rápida aqui, valeu e um abraço.